Imagina pegar uma orquestra e enfiar dentro de uma caixa. Uma caixa grande. Essa é a ideia por trás do orquestrion. Não, não é um produto das organizações tabajar. Orquestrions foram fabricados no final do século XIX e foram uma sensação. Hoje, na academia de pilantragem musical. Vem com o tio Felipe numa viagem pelo templo. Fecha os olhos e se imagina num mundo em que a eletricidade é uma coisa escassa, em que não existia rádio, muito menos gravações, gramofone, fita. E o único jeito de você ter uma experiência musical era ou ouvindo alguém tocar, ou você mesmo tocando. Foi nesse mundo que surgiu o orquestrion. Era um instrumento autômato, composto geralmente por um piano e coisas que simulavam uma orquestra. Orquestrions mais simples eram baseados em órgãos de tubo, porque, pra quem não sabe, o órgão de tubo tenta meio simular a orquestra, né? Com tubos que parecem cordas, tubos que parecem flautas, uma sessão percussiva. E o orquestrion juntava isso tudo numa máquina só, na qual você podia programar uma música pra ser tocada. Bem parecido com uma pianola. Aliás, é uma evolução da pianola. Geralmente, o sistema usado era um papel perfurado, dizendo quais notas deviam ser tocadas por quais instrumentos. Orquestrions eram comuns em lugares públicos, em feiras, em restaurantes muito chiques. E era uma forma até do dono do estabelecimento ganhar o dinheiro, porque às vezes você tinha que botar uma moeda pra ouvir uma música. Quando apareceu o gramofone e outras formas de reprodução musical gravada, o orquestrum ficou obsoleto e parou de ser feito. Mas depois de 100 anos, Pat Metheny fez um disco chamado The Orchestrion Project, e ele pediu pra construírem um orquestrum que ele podia controlar com a guitarra dele. Dizem que essa turnê foi muito louca, mas também foi muito complicada, porque o bicho quebrava a cada dois, três shows. E essa foi mais uma viagem pela história da música com o Titio Felipe. Tchau, meus queridinhos. Fica de boa.